A família diz que os próprios suspeitos de envolvimento na morte do pescador Newton Siqueira, de 27 anos, foram à delegacia denunciar que a vítima teria desaparecido após se jogar de um barco. Só que no dia seguinte, o pai da vítima encontrou o corpo do filho no fundo do rio, com os pés e as mãos amarrados. Eles não deram o depoimento verdadeiro, entendeu? Tem mentira nesse depoimento, porque eles falaram que o rapaz se jogou na água, que eles amarraram o rapaz, que ele ia entregar para o pai dele. Quando eles viram que o rapaz estava morto, eles simularam, tipo assim, né? Ah, vamos jogar ali no rio, já está morto, vamos dizer que ele se jogou no rio, ele se matou. O crime aconteceu no dia 26 de janeiro, em São Sebastião da Boa Vista, no arquipélago do Marajó. O laudo cadavérico apontou que a morte de Newton foi de uma maneira brutal, com indícios de agressões e tortura com pedaços de madeira, traumatismo crâniano e afogamento. Eles alegam que ele bateu, quando ele se jogou no rio, ele bateu a cabeça na beira do barco. Como é que ele vai bater a cabeça na beira do barco? Como é que ele vai se jogar se ele já está com as pernas e mãos amarradas e com o traumatismo crâniano? Newton deixou duas filhas, uma de oito anos e a caçula de três anos, fruto da relação com a mulher em que a família está envolvida no crime.